A vida de Sérgio Moro não está nada fácil. Moro, na política, está mais perdido que bêbado no final de Open Bar. Veja você, quando iniciou sua trajetória política, ainda quando vestia toga, porque sim, Sérgio Moro começou na vida política quando ainda era juiz, lá na Lava Jato, lá em Curitiba, ali ele começou a fazer política, de forma completamente irregular, é óbvio. Depois, quando ele vai para o governo Bolsonaro e sai da forma pífia como saiu, engolido pela estrutura bolsonarista, depois vai ficar milionário na iniciativa privada e volta para o Brasil tentando ser presidente da República. Sonhou alto e acabou um respeitável cargo de senador do Paraná, porém muito pequeno para a sua ambição original. Veja você, quem sonha em ser presidente da República, acabar como senador, são vários degraus abaixo e Moro é isso, é uma patetice atrás da outra e agora, perigando novamente, tretar com o partido que elegeu. Moro, você é patético. Moro, você não entende nada de política. Moro, você é uma figura pequena, ridiculamente pequena, da história brasileira. Talvez compatível com a sua capacidade. Veja você a treta do momento. Sérgio Moro, desde que optou pela política, lá na Lava Jato, um começo um tanto quanto exitoso na perspectiva da opinião pública, na perspectiva da sociedade compreendê-lo, compreender nele, no papel que ele exercia, algo fundamental para o anseio de muito tempo do Brasil, que é o combate à corrupção. Claro, quem não anseia combater a corrupção? Mas dentro das regras do jogo. E Moro jamais cumpriu as regras do jogo. A Vaza Jato só veio desnudar, nós vermos, de fato, como operava algo que já dava para perceber anteriormente. Ou precisou da Vaza Jato para a gente perceber, para a gente observar, para a gente ler que Sérgio Moro divulgou aquele grampo da Dilma com Lula de forma absolutamente irregular, ilegal. Tomou pito do teoriza Vasco, Sérgio Moro. Ele já fazia política lá atrás. E depois, numa sequência de passos atrapalhados, como Sérgio Moro, só ele é capaz de executar, ele só se afunda, ele só gera problemas. Ele é um troubomento. Onde ele chega, ele causa problema, ele causa discórdia, ele não consegue agregar. Por isso, se é pequena, por isso, se isola. Por isso, agora, o próprio União Brasil percebe nele uma figura problemática. Veja você a entrevista que o Luciano Bivar, presidente do União Brasil, partido ao qual Sérgio Moro está afiliado, concedeu ao jornal O Globo, ao repórter Gabriel Saboia, publicado hoje, o link está na descrição aqui embaixo do vídeo. Você clica ali e lê a entrevista. Luciano Bivar é muito explícito ao dizer que Sérgio Moro talvez saia da União Brasil. E ele propõe uma reflexão, presidente do partido. Nós temos que ver algum tipo de fidelidade partidária aos ocupantes também dos cargos majoritários. Vocês sabem, né? Vereador, deputado estadual e deputado federal, são eleições proporcionais. O partido tem um poder muito maior nesse mandato do que nas eleições majoritárias. No caso, prefeito, governador, presidente e senador da república. Contudo, o argumento do Luciano Bivar na entrevista é muito preciso. O partido investe dinheiro, investe tempo, oferece a legenda para o cara. Para ele ganhar e fazer o que bem der na tênia, acho que não pode ser bem assim. Fidelidade é uma coisa que é necessária para o mundo político brasileiro, fidelidade partidária. Mas, convenhamos, Moro não foi fiel nem à toga. Não foi fiel a Bolsonaro. Não foi fiel a Podemos. Não foi fiel... A Constituição, quando ele desrespeita a lei que rege a magistratura no Brasil e vai fazer política de toga. Por que que Moro... Senhor Bivar, respeitosamente lhe pergunto. Por que que Moro iria obedecer a algo de fidelidade partidária? Moro nunca obedeceu nenhum pré-requisito, fora a própria vaidade e a própria ambição? Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Eu começo com toda a humildade do mundo, pedindo para você, que pinta pela primeira vez aqui no canal, caiu por aqui de paraquedas. Pô, tá aqui dando aquele rolezinho básico. Meu filho, minha filha, inscreva-se aqui no canal. Se inscreva-se agora. Clique no sininho e ative as notificações para que o YouTube lhe avise quando pinta vídeo novo por aqui. Claro, já deixa aquele joinha esperto, joinha que fortalece. E, se quiser me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal, claro, lhe serei eternamente grato. E entre no clube de membros, porque é a partir de R$3,00 isso. É muito, muito, muito pouco para você. R$3,00, velho. Paga uma latinha quente no carnaval do bloquinho que você foi. Tá? Cariocas, fluminenses, fluminense, claro. Oradores do estado do Rio de Janeiro. Bloco. Bloquinho é coisa de paulista. A gente aqui em Goiás acaba sendo mais influenciado por São Paulo. Por isso a gente acaba chamando de bloquinho até de uma forma carinhosa. Mas eu sei que ele incomoda vocês. Então diremos blocos. Blocos de carnaval. É menos do que aquela cerveja quente que você compra no bloquinho ou no bloco de carnaval. Por favor. Clube de membros na fita. Ganhe lives exclusivos no carnaval. Não é possível que eu não consiga fazer uma live. Jesus amado. Vai rolar lives no carnaval. Não sei que dia ainda. Mas vai rolar lives no carnaval. Preciso agradecer ao meu amigo o professor Marcelo Marquial que voltou ao clube de membros. Muito obrigado pela presença, meu velho. Você ajuda muito o trampo por aqui. Marcelo Marquial, meu amigo, de longa data. De longa data mesmo, viu? Nem sei quando eu conheci ele. Acho que foi na época da faculdade. E lá se vão mais de 20 anos. Rapaziada, também preciso agradecer além de você do clube de membros, além de você que está inscrito, além de você que está assistindo o vídeo, ao apoio e ao patrocínio da Resitrate. Você já está ligado na Resitrate. Se não está, se ligue agora. Se você tem um empreendimento que consome muita água, se você está pensando em economizar a sua conta de água e não ter problema com o seu efluente, com o seu esgoto, a Resitrate tem a solução perfeita para você. Vai fazer uma análise do seu negócio, seja uma indústria, seja a administração de um condomínio, a administração de uma galeria comercial, um lava-jato, uma lavanderia, enfim, qualquer tipo de empreendimento que consome muita água e tenha um dever de devolver um esgoto dentro dos parâmetros que determina a legislação ambiental, a Resitrate tem a solução perfeita para você. Porque a Resitrate é uma empresa que coloca a tecnologia a serviço da sustentabilidade. Muito obrigado, Resitrate, pelo apoio, muito obrigado, você que é do Clube de Menos, você que é inscrito, claro, lá é experto, já falei, né? Deixa aí o joinha, por favor. Gente, é muito reveladora a entrevista que o Luciano Bivar deu hoje ao Jornal Globo, insisto, já falei ao início do vídeo, repito, leia a entrevista, está aqui embaixo, o link está copiado aqui na descrição do vídeo, porque ele coloca alguns pontos na situação de isolamento que Moro se encontra no cenário político brasileiro. Política, tem aquele ditado, né? Que Catitu fora do bando é presa de onça, sabe? É uma onça cómica. Moro é esse, desgarrado, achando que o bloco de eu sozinho faz carnaval. Não faz, não faz. Você sozinho não faz carnaval, não, Sérgio Moro. Até porque o ânimo que emana da sua face, meu Deus, contagia, contagia o Brasil inteiro. Todo folião quer ter aquela cara de alegria, aquela aparência de prazer que a sua face demonstra. Claro, né? Apesar daquela legenda cretina que contém ironia, porque a sua figura política, sua figura política essencialmente patética, isolada, despreparada, Sérgio Moro, está sendo comida pelos tubarões de Brasília numa ferocidade que você nem está compreendendo. Você vai passar o seu mandato aí pelo jeito, se não mudar, se não aprender, eu acho difícil você aprender algo nesse momento, já que demonstra uma baixa capacidade cognitiva, você está sendo devorado pelos tubarões de Brasília. As raposas estão lhe deixando sozinho. Veja você, qual a situação da União Brasil? Luciano Bivar topou fazer base para o governo Lula em troca de três ministérios. O partido do Sérgio Moro, União Brasil, indicou três ministros para o governo Lula, mas dizendo que não garante todos os votos deles. Ok. A gente sabe que União Brasil, oriundo do DEM, PFL, Arena, UDM, para buscar a raiz histórica do partido, aliado ao PSL, partido de aluguel que praticamente não existia no cenário político brasileiro, antes do bolsonarismo, ou seja, um partido que cresceu, ganhou robustez devido ao bolsonarismo, devido à extrema-direita, tem uma aliança da direita clássica com a extrema-direita que se une à União Brasil, mas claro, tem um perfil centrão também de acesso ao poder e tudo mais, o que é o perfil do PSL antigo, pré-bolsonarismo, você tem essa, uma dificuldade de alinhamento de alguns parlamentares com o que o PT, o Partido dos Trabalhadores, propõe, é do jogo. Sérgio Moro, nessa tentativa de ser bloco do eu sozinho, é tão bloco do eu sozinho, veja a forma patética como ele saiu do Podemos, um partido que deu estrutura, traiu a confiança da presidenta Renata Abreu lá do Podemos, não, Sérgio Moro, onde ele passa, ele é confusão, ele é problema, ele é dor de cabeça, ele é discórdia, é o jogo da discórdia, o Moro é o capitão da discórdia, ele preside o jogo da discórdia, lá do BBB, né, seu Sérgio Moro? rei da discórdia, agora o Sérgio Moro diz que não vai votar com o partido, embora o partido tenha Juscelino Filho nas comunicações, Daniela Carneira, aquela Dani do Vaguinho, lá, envolvimento com milícia, na Baixada Fluminense, no turismo, e o Valdez Goiás na integração, três ministérios, mesmo número de ministros do PSD, do PSB, do PMDB, MDB agora, do MDB, ou seja, ocupa um espaço de respeito, quantitativamente falando, na estrutura do governo federal, e claro, o Partido dos Trabalhadores conta com suporte de votos nos projetos de interesse do Planalto, lá no Congresso Nacional, se a União Brasil começar a não entregar, outros partidos vão pressionar, falam assim, opa, calma aí, a gente está entregando 80%, 90% da bancada, a União Brasil está entregando 30%, 40%, como assim, porque a gente tem o mesmo número de ministério, uma reforma ministerial pode vir, e pode ser animado o espaço da União Brasil dentro da estrutura do Executivo, e Sérgio Moro, hoje, é um agente de dissenso, ele não promove o consenso, nunca promoveu, diga-se de passagem, o Moro, chegou a ser cogitado para se filiar ao Partido Novo, a Conja também é do União Brasil, lá em São Paulo, deputada, mas ela já tem a questão da fidelidade partidária que pega um pouco mais pesado para ela do que para o senador, e eu concordo com a teoria colocada pelo Luciano Bivar nessa entrevista, de que precisa pensar uma forma de cobrar algum tipo de fidelidade partidária desses que são eleitos para cargos majoritários, o cara sim faz uso da estrutura, do dinheiro do partido para se eleger e chega lá, ele acha que pode tocar as coisas sozinhas, não pode ser assim, até porque isso é prejudicial para o desenvolvimento político do país, a gente sabe que a quantidade excessiva de partidos dificulta o exercício do poder, como é que você fecha um acordo se cada um tem um interesse tem que negociar no varejo um por um, você não pode negociar no atacado, isso é um problema na política, menos partidos com clareza ideológica e com compromissos de fim público, não estou falando de fim espuro não, porque parece que todo compromisso político ele é espuro e não é, isso também é lavajatismo chifrim, é o que pensa Sérgio Moro, compromissos públicos firmados, transparentes, isso é melhor para a democracia brasileira e não tenha dúvida, Sérgio Moro é um agente deletério, é um agente prejudicial à democracia brasileira desde quando apareceu no cenário público desse país ainda como juiz, como togado lá na Lava Jato. Quero saber sua opinião, comentário na fita, diga-me aqui embaixo o que você acha, diga-me aqui embaixo o que você pensa, qual a postura se é que, sei lá né cara, o que você acha da postura de Sérgio Moro, deixa eu melhorar essa pergunta aqui, para evitar dor de cabeça, certo? Opinião aqui embaixo meu filho, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa, chegou até aqui, like esperto, like maroto, like que fortalece, like que faz o vídeo chegar mais longe, chegou até o seu like, deixe seu joinha, aquele joinha esperto, agora por favor, quer me ajudar a fortalecer o trampo aqui no canal, já falei do clube de membros lá atrás, muito obrigado a todas e todos que são do clube de membros, entre você também no clube de membros meu filho, não vacile, não vacile, obrigado Marcelo ou Mark Al por ter voltado ao clube de membros, obrigado mesmo meu velho, forte abraço a você, claro, dá para me ajudar também com o valeu aqui embaixo, gorjetinha, pay, valeu, gorjetinha na V, e tem o Pix, o Pix é pablocoça arroba gmail.com Pix, 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 manda seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado e youtuber do Brasil, sim, a gente aqui é proletário Uber, precisando da sua gorjetinha, a gente faz o vídeo, dá opinião, reflete, contextualiza e precisamos do seu apoio, Pix, valeu e clube de membros, beleza? Rapaziada, uma ótima terça-feira e eu termino com aquele clássico, é nóis. É nóis. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.